O maior pedra seja eu, no morro, para andar sozinho. E nas ruas onde moro, o maior pedra seja eu, no morro, para andar sozinho. Não importa, de onde venho, não me fales dessa estrada, que foi dona do meu fim. Mesmo que pareça estranho, por favor não digas nada. Não vou querer pensar em mim. Mesmo que pareça estranho, por favor não digas nada. Mesmo que pareça estranho, por favor não digas nada. E vai-me tudo aqui na alma, dói-me tanto, mas tanto. Que eu só queria a vocês. Dói-me tudo aqui na alma, dói-me tanto, mas tanto. Que eu só queria a vocês. Aplausos. 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 Aplausos.